Pra sua mãe moderna, aqui na InovaCell você vai encontrar muita coisa legal. Tem capinha mais película a partir de R$ 20, tem película 6D que protege toda a tela do seu celular, só R$ 25, tem ainda capas de celular entre R$ 10 e R$ 40, tem caixinhas de som Bluetooth e um cartão de memória a partir de R$ 35, tem carregadores, gente, a partir de R$ 15 até R$ 90, e ainda você encontra fones de ouvido a partir de R$ 10. Divide tudo no cartão em até 5 vezes, aqui no Calçadão da Princesa 227, InovaCell, aproveita.